Cobra-me com teu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer peço perdão Se eu curtar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Vem vencerá por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Conheça Ponha sobre mim Tuas mãos Aumenta minha fé e acalma O meu coração Grande a procissão Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura pro corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Olhai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração 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 Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de nós De cada um de nós Com o teu amor te amo Amém Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho